Música 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 Gente, vamos chegando aqui em Baracapé e eu vou dar uma passadinha aqui no bazar da Diana que aqui tem bastante de roupa aqui, ó e eu gosto de dar uma passadinha de vez em quando, porque aqui a gente acha umas peças bem legais e é baratinho, gente 2, 3 reais só e as vezes você acha brusa que você gosta bastante, que as vezes na loja você não acha, e eu mesmo gostei de duas brusas aqui e vou levar pra mim tem sapato, olha o que eu achei que legal também, sabão sabão caseira, 1 real só a barra, ó e esse sabão aqui é maravilhoso pra lavar roupa tem bastante coisa legal aqui, ó roupa de criança, tem CD, DVD olha que legalzinho o bazarzinho quando vocês vier pra Maria da Fé principalmente se vier a pé que nem eu fiz hoje dá uma passadinha aqui vocês vão encontrar alguma peça que vocês vão gostar e vai levar e vai ajudar ela também e olha aqui, ó leio aqui com atenção, ó pé esfiado e leve o não peço fiado, levo o não de graça ó, já é barato vai pedir fiado ainda isso aí é falta de vergonha, né então aí eu comprei duas brusas aqui e eu vou levar eu achei legal a brusa uma uma acho que é cor de salmão sei lá e uma verde que eu achei muito bonita deu certinho nem minha olha que a gente vai comprar na loja e não acha acha sim, né mas não serve gostei, ó obrigado, viu moça adorei na hora aí chegando mais cliente olha, tá chegando mais cliente aqui, ó vai comprar aqui, tá vendo? ah, tá filmando olha aqui, você acredita que ela falou pra mim assim vai lá no bazar pra você ver o negócio olha aqui, hoje eu tô super atrasada e essa mulher tá vendo eu passar no bazar vai ter como é que chama? Diana Diana tá morto na verdade mesmo que aqui tem bastante roupa legal aqui, é o preço é ótimo então ótimo o preço você encontra roupa legal o preço é ótimo e tem roupas muito boas mesmo aí ó, propaganda pra sua lojinha na verdade nem parece um bazar não parece parece eu cheguei falando lojinha já é, tudo no fim tudo certinho tem muita roupa boa gente, não perca quando vocês passarem por perto aqui, hein vem aqui no bazar da Diana chegando em Maria da Fé são roupas ótimas e de bom preço tá bom, muito obrigado pelo atendimento também que é ótimo baratinho da olhadinha quanto que é a meia? tá 10 só os lojinhos assim ó, batatinho de meia você levar os dois aí faz a promoção melhor pra você pronto, que é a promoção levando os dois assim não daria 20, não é isso? no preço normal eu dou mais dois pares de brindos aí 20 reais tudo pra você acho que compensa, né? acho que eu vou levar então tá bom? vamos levar? vamos não põe, eu vou levar 20 reais certinho? ótimo obrigada, viu? obrigada, você também tchau gente, eu vim aqui no quiosque jardim secreto tem um monte de coisa fabricada aqui como oliva e sabonete, perfume várias coisas muito legais aqui com aromas muito delicioso passei aqui e não resisti tive que entrar aqui dentro olha que tanta coisa que tem isso daqui isso daqui eu acho que é hidratante sabonete olha que delícia tem um monte de coisa jardim secreto tudo feito da oliva muito cheiroso nossa, olha aqui acho que são os perfumes nossa gente tá cheiroso demais delícia que tá olha que gostoso passei que tá cheirando demais tive que passar aqui dentro porque aqui o rinho ainda não tinha entrado mas é muito bacana aqui muita coisa quando vocês vieram em Maria da Fé uma passadinha aqui leva uma lembrancinha pra alguém olha hidratante tudo feito da oliva muito bom mesmo cheirinho tá demais pena que no vídeo não dá pra sentir o cheiro mas o cheiro tá maravilhoso não dá pra sentir o cheiro não dá pra sentir o cheiro